é uma lesão nessa máquina aí a iron 883 do meu brother nunes primeira vez que eu tô rodando numa esporteser show com o quinto a vó e eu não sai na minha fx só vou ter que me adaptar esse espelho em bocha que a porta maneiro de donzinho em e já curti muita posição de pilotagem ela dá a impressão de ser uma moto pequena mas ficar mas fica bem posicionado aqui bacana nossa muito leve a moto que animal caramba essa moto na cidade deve ser o ouro nosso freio tá muito bom e aí tem um pai tá torta ela responde muito rápido aceleração é excelente a posição de pilotagem achei que eu ficar desconfortável mas não fica muito bom mesmo tem 185 também tô curtindo muito esse banco aqui não sei se ele é o original acho que sim muito gostoso de pilotar a 883 tá bem agressiva tá com uma pegada bem agressiva motinho tá na mão eu tô achando muito diferente da fx por mais que tenha o guidom seca ela é um trambolhão e aqui parece que tudo é mais fácil desatocar da curva tô gostando muito da sport tem não sei se essa aqui é a suspe original dela mas tá bem macia cara eu tô achando muito confortável tô surpreso com essa moto cara vai tá moto hein vai tá moto 883 e anda pra caramba proposta totalmente diferente da soft tail mas muito gostosa dá pra pegar estrada tranquilamente com ela e o bom dela é o uso na cidade né com a minha moto praticamente eu nem coloco mais ela na cidade não ficou bem nessa moto hein não ficou bem nessa moto hein show animou essa moto gostei muito da sport será 883 tinha uma curiosidade muito grande andar nela ela tem uma tocada gostosa achei ela muito estável muito confortável gostei de verdade da moto sem falar que eu acho uma moto linda cara linda 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 mas valeu demais aí que ela tem emprestado a moto parabéns essa moto é um canhão cara uma pena linha sport ter saído do brasil uma pena mesmo então é isso moçada essas foram as minhas primeiras impressões na iron 883 primeira vez rodando nela um grande abraço a todos e até o próximo vídeo tamo junto um 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 o um 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 Obrigado.